Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Iron Guard aqui no canal do Aki, mas por exemplo vocês comigo, vou deixar o link na descrição, como sempre, tá galera? E esse jogo aqui é um joguinho que chegou pra mim, é um Tower Defense bem interessante, com uma proposta relativamente comum, só que ele traz alguns elementos que eu vou mostrar pra vocês, que atrai bastante, galera, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, lembrando que se você gosta do canal, se você quer me ajudar, desce aqui, deixa aquele like pra que esse vídeo aqui seja divulgado pra mais pessoas, isso ajuda de verdade o canal, tá bom? Mas só se você gostar também do vídeo, galera, se você quer que essa série aqui continue e tudo mais, se você não gosta, poxa, aí eu entendo você também não deixar o seu like. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho, porque isso, agora isso sim, vai me ajudar, vai te ajudar também, porque daí todo o conteúdo que eu postar, a notificação vai chegar pra você e você vai poder selecionar aquele que você quer assistir ou não, tudo bem? Galera, vamos lá, vamos começar a nossa jogatina. Eu já joguei um pouquinho isso aqui em live e por isso que eu até decidi trazer pra vocês, né? Eu tô aqui na missão 3, mas eu vou voltar na missão 2 e eu vou mostrar do que se trata o jogo. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui, né, nessa tela aqui, isso aqui é a tela de seleção de missão que você sai passando, né, olha a quantidade, tem muita missão, tá vendo, galera? Tem muita missão, cada missão você pode fazer um nível de estrela e tudo mais, enfim. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês os upgrades, então, tem as armas básicas, que são as suas torres básicas, né, você pode evoluir. Você pode evoluir elas de diversas formas, você precisa dessas engrenagenzinhas aqui pra você conseguir evoluir elas. Você tem armas avançadas, tá vendo? Você tem alguns drones, eu ainda não utilizei drones, eu não sei como é que ele funciona e você ainda tem algumas bases que você consegue construir, por exemplo, a roadblocker ou então a base de reparo e coisas desse tipo. Ah, vamos começar uma jogatina e daí eu acho que já vai dar pra vocês entenderem um pouquinho. A grande sacada de Iron Guard é que o jogo ele é um pouquinho mais, não futurista, mas um pouco mais militar. Eu vou dar skip aqui na conversa, galera. Ele é um pouco mais militar, eu diria, né, porque você constrói canhões, torres elétricas, torres de fogo, coisas desse tipo. Ah, o jogo ele é bem interessante por conta disso, tá galera? Ah, eu vou fazer uma torre de canhão aqui, tá? Ah, e talvez outra torre de canhão aqui, ó, nesses pontos. E repara, ah, essa linha amarela, laranja na verdade, é de onde os caras vão sair e eles vão vir até aqui nessa base, vão começar a atacar essa base. Então você tem que defender alguns pontos estratégicos, tá pessoal? Isso aqui é a ideia do jogo, a ideia do jogo é toda baseada nisso aqui. Vamos começar o Wave aqui. Quanto mais cedo você começa o Wave, né, quanto menos você enrola pra começar o Wave, mais rápido acontece. Mais dinheiro você ganha. E além disso, galera, o seu bonequinho aqui, né, o seu drone, o seu espaçonave aqui, além dela construir e controlar as coisas e tudo mais, ela também ataca. E isso é bem interessante no jogo, tá? Isso é bem interessante. Tá bom, a gente tá com as duas ali, eu deveria ter colocado só um, mas whatever. Ah, talvez só um antes tivesse sido a melhor. Coisa aqui, tá? Ah, eu acho que passa, se eu não atirar. Ok. Ok, passou um, pelo menos. O que a gente levou um dano. Aquilo ali que tá caindo é justamente os itenzinhos pra gente conseguir evoluir. Lembrando que eu não posso atacar infinitamente, tá? Dependendo da quantidade de vezes que eu atacar, eu vou... Deixa eu fazer o upgrade dessa torre aqui. Ela evoluída, ela fica bem forte, bem decente. Então esse lado aqui ele tá forte agora, esse lado aqui ele é um pouquinho mais fraco. A gente vai cuidar um pouquinho mais desse lado aqui, tá bom? Beleza. Ok, conseguimos segurar um pouquinho. Vai vir mais monstros, eu acho. Mais bichinhos. Bichinho um pouquinho mais rápido. Uma torrezinha ali só, segurou, tranquilo. Ah, eu ainda não consigo fazer o upgrade nessa aqui, mas... Por conta disso, eu vou colocar aqui uma Flametower, tá vendo, galera? Flametower é bem... Ahn... É, Flametower aqui talvez não fosse a melhor opção, mas... Vou colocar uma Flametower. Flametower, ela dá dano por segundo, né? Ela vai atacar os monstros, olha só. Vai tocar os bichinhos. E esses bichinhos vão tomar dano por segundo, né? Ahn... Na virada, não necessariamente é a melhor opção pra se colocar uma Flametower, mas tudo bem, né? Ahn... Tá segurando, isso que é o importante da gente. A curvinha, assim. Porque ela dá dano por segundo, então você tem que... A ideia é que você consiga acertar... Hein? Eu consigo evoluir isso aqui? Consigo, né? Perfeito, ok. Vai start the way pra gente ganhar um dinheiro extra aqui. E a pegada é essa, galera. Nesses pontos são pontos de torre, né? Ahn... Você pode evoluir ou não suas torres. E as torres evoluídas, elas fazem muita diferença pra gente, tá? Ahn... Basicamente isso que eu queria apontar aqui pra vocês. Então deixa isso aqui acontecer. Esses dois pontos aqui são ótimos pontos pra Flametowers também, né? Ahn... Inclusive... Nós poderíamos pensar nessa possibilidade. Vamos colocar aqui. Flametower. Flametower, ok. Os dois Flametowers ali tá tranquilo. É mais do que o suficiente. E talvez... Aqui eu coloque mais uma Flame. Ahn... E nesses pontos aqui eu coloco torres... Enétricas, talvez. Talvez. Aí, vamos ver, galera. Essa aqui dá dano por... Como eles vão dar dano por segundo, galera? Ahn... Pra esses bichos que tem muito HP, faz muito sentido, tá? Faz muito sentido. As torres de fogo ali, olha só. Bem posicionado ali e tudo mais. Depois que eu não mostrei pra vocês que a gente consegue modificar, assim, a... A visão. Tem algumas missões onde você tem que ir pra cuidar de vários lugares diferentes, né? Que é bem interessante. Colocar torres elétricas aqui. Torres elétricas. Torres elétricas. E aqui... E aqui outra Flame Tower. E aqui eu quero canhões. O que é possível, a gente vai construir alguns canhões aqui. Torres elétricas é bem... É bem interessante. Ui! Fiquei aqui conversando e esqueci, galera. De construir. Isso é aqui e pronto. Ok. Devia ter construído, não preste atenção. Ok? Isso é doido. A gente tá tranquilo aqui. Infelizmente, as torres ali de cima não pegam, mas essas aqui pegam. As torres elétricas, galera, ela dá um dano... Mais ou menos em linha reta, olha só. Porque é um dano em linha reta que vai pegando e ela também dá um certo slow nas coisas, né? Então a torre elétrica, ela é boa por causa disso. Ela faz algum sentido aqui pra gente por causa disso, né? Enquanto tá tranquilo, eu tenho essas torres aqui de backup. Vamos no que doente nelas. Eu acho que por enquanto essas torres aqui de backup com essas coisas aqui é mais que o suficiente pra gente, né? Eu posso ainda colocar mais algumas torres de backup aqui, né? Por enquanto tá tranquilo. Acho que é o suficiente pra gente passar todas as waves. Infelizmente, eu tomei um pouquinho de dano. Uma porque eu tava conversando e outra foi... Foi porque realmente eu não consegui parar, né? Arruin. Continuar aqui, ok? Acho que a gente segura. Agora vai vir desse lado, desse lado e desses lados, tá vendo? E salvo engano... Aqui vem um... Um clichinho que aguenta muito, tá? Mas muito, tá? Mas muito, tá? Tá bom. As coisas acontecerem aí. Lembrando que ainda tem essas torres de backup aqui, tá? Por isso eu tô tranquilo, certo? Por isso eu estou um pouco mais... Aqui ficou pior de segurar, né? Só pra alguns torres de canhão aqui também, por garantir. Deixa eu dar de start. Faz upgrade nela. Upgrade. Não deu ainda. Já já a gente vai fazer upgrade ali também. Upgrade. 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 Só pra garantir que a gente vai segurar. E basicamente a gente tem o máximo de turno, né? Poderia substituir algumas aqui, mas eu não acho que é o caso aqui agora. Esse lugar aqui pra torres elétricas talvez tivesse sentido, talvez. Tá segurando bem, tá vendo? Essas torres de dano por segundo aqui, posicionadas ali em cima, acho que foi uma boa posição. Tá, start the way. Eu acho que eu não preciso gastar mais grana, né? Isso aqui é a antepenúltima. É, talvez eu precise trocar algumas coisas. Talvez a gente troque. Ah, daqui por exemplo, parece que tá passando mais, né? Não faz muito sentido. Ah, todas as coisas que eu ainda não habilitei, galera, são algumas magias especiais. Tem algumas coisas nesse sentido que eu ainda não habilitei. Deixa eu vender essas torres aqui. Essas elétricas. E eu vou colocar canhões aqui. Querendo ou não, as canhões nível 2, elas dão muito mais dano pra galera. Então, querendo ou não, ainda vale a pena a gente investir nelas, tá? Ah, deixa eu fazer isso aqui. Be great, por favor. Thank you. É o antepenúltimo. Aliás, o penúltimo. Né? Depois dessa wave só tem mais uma. E eu acho que a gente vai ir bem aqui, tá bom? Dando de fogo primeiro, dando por segundo. E daí a gente consegue lidar com o restante, né? Tranquilo. Por enquanto eu tô sossegado. E galera, fiquem tranquilos. Essa aqui é uma missão fácil, tá? Eu escolhi uma missão fácil aqui pra apresentar o jogo pra vocês de propósito. Mas tem algumas missões que você tem que observar vários cantos de uma vez, certo? E nem sempre dá pra você colocar torres de todos os lados. E essas missões são insanamente difíceis. Esse lado aqui pro ruim, o cheio sofre mais, né? Bem interessante isso aqui. Ok. É isso, fica dando dano por segundo, mas isso não tá sendo difícil pra frente. Uma coisa que eu posso fazer, eventualmente, que eu posso habilitar, é carregar tiro também. Tiro os carregados lá, Mega Man, sabe? Bem interessante. Deixa eu fritar aqui um pouquinho pra vocês verem o que que acontece, ó. Agora eu não consigo atacar mais, tá vendo? Uma estrela só? What? Why? Aliás, duas estrelas, né? Foram duas estrelas. Eu tomei dano no início, tá? Por isso que eu ganhei a mesma quantidade de estrelas ali, galera. Bom, e com isso, o que que acontece? Você vai começando a ganhar essas engrenagenzinhas. Com as engrenagenzinhas, você vai conseguindo comprar aqui, justamente, as evoluções das suas torres. Ou mesmo torres novas, tá vendo? Torres da laser. Rocket Tower e outras coisas desse tipo. E o jogo é isso, galera. O jogo é basicamente isso. Eu vou entrar aqui na missão 3, só pra mostrar pra vocês qual que é a lógica dela. Missão 3, ela é bem mais complicada, porque ela é justamente uma daquelas missões onde nós temos que observar em vários lugares, olha só. O lugar que a gente tem que defender é esse lugar aqui, certo? Só que tem saída de monstros desse lado. Tem saída de monstros... deste lado, olha só. Desse lado aqui, certo? Esse lado aqui, ele pode ir tanto pra baixo quanto pra cá. E tem saída de monstros também. Cadê? 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 São só desses dois pontos, né? Dali e dali. É, exatamente. Então, aqui as coisas complicam muito mais, tá, pessoal? Assim, muito mais mesmo, né? O que dá pra fazer aqui, por exemplo, seria colocar uma torre de canhão evoluída aqui. Talvez isso já dê uma segurada. Primeira torre, não dá pra você evoluir muito, né? Não tem muito o que você fazer aqui. Vou tentar atacar junto aqui. justamente pra que essa torre aqui dê conta, né? Deu conta. Ainda não. Beleza. Agora deu conta. Faz upgrade. Vai do Wave. Começar o mais cedo possível pra gente ganhar uma grana. Sempre, né? Importante. Essa Wave aqui, eu acho que só essa torre segura. Eu acho. É, eu acho que ela segura. Mas ainda é uma Wave difícil, olha só. Pior que ela não tá segurando sozinha. Uau. Beleza. Tá vindo mais bichinhos ainda. Esses bichinhos aqui não desaguentam mais dano, tá vendo? Porque eles tem escudo e tudo mais. É um pouco mais complicado lidar com eles. E agora, galera? Ah, Wave continua sendo desse lado? Continua sendo desse lado, na real. Deixa eu colocar uma torre, uma Flame Tower. Uma Flame Tower. É aqui para a Wave. A Flame Tower vai me dar dano por segundo ali. Então, acho que ela dá uma segurada. Ela ajuda muito aqui nessa parte, olha só. Coisas vêm aqui embaixo já com bem menos vida. Em geral. A Flame Tower faz muito sentido pra gente. Legal, legal. E na próxima Wave, daí eu acho que vem por baixo. Aí a coisa começa a complicar. Isso aqui é uma missão que eu não consegui passar de primeira não, galera. Não consegui, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui agora. Caiu alguma coisa? O que caiu? Ué. Ficou barulho, mas não caiu nada. Estranho. Beleza, né? E agora vai vir desse lado aqui, olha só. Ah, veio desse lado aqui, na verdade. Ok. O que eu vou fazer aqui é construir uma Flame Tower aqui. E aqui no fundo nós vamos construir uma torre de canhão, certo? Vamos ver o que que dá. A Flame Tower deveria ser aqui, né? Deveria ter sido ali. Ok. Whatever. Depois a gente muda isso. Ela deveria ter sido exatamente aqui. Não aqui onde eu coloquei. Mas tudo bem. A gente tenta dar uma segurada nisso. Olha só. Aqui a gente já tem dificuldade de segurar, tá vendo? Eu tenho uma certa dificuldade de segurar. Eu vou vir por aqui de novo. Vou fazer o upgrade nessa torre aqui. Porque senão não segura esse lado. Tá bom? Eu acho que não adianta colocar uma Flame Tower aqui. Na verdade, aqui deveria ser a Flame Tower e aqui deveria ser a Torre Elétrica, tá? Porque a Torre Elétrica tá aqui ali pra frente. E daria um certo slow aqui. O que seria bem insano. Mas tudo bem, né? A gente tem que juntar uma grana aqui também. Vamos ver a próxima Wave agora dos dois lados, tá vendo? Aqui começa a complicar a coisa, galera. Começa a complicar a coisa. Eu vou voltar pra cá. Vou dar o Start the Game aqui. Eu quero... Vou colocar a Flame Tower aqui. Não sei se a gente segura. Daquele lado ali a gente tá segurando. Tá? Esse lado aqui também. A Torre... Isso aqui é um Flame Tower, né? Não preciso mexer aqui agora. Vai vir só desse lado aqui. Ah... E esse lado aqui é problemático, galera. Porque eu não tenho mais opções de Torre do lado dele. Tá vendo, ó? Simplesmente não tem, ó. A próxima Torre tá aqui, né? Eu não tenho. Então, aqui é muito complicado. E realmente tem que tomar cuidado aqui. Na verdade, da última vez que eu joguei, eu acabei perdendo essa Wave por conta disso. Eu acho que tem um Blocker aqui. Ah! Não tinha visto. Na real, eu consegui colocar Blockers. E daí eu obrigo isso aqui a vir pelo outro lado. Ah! Não sabia disso, galera. Não sabia que tinha isso. Tá bom. Isso... Isso explica muita coisa, então, pra mim. Deixa eu vender isso aqui. Eu vou colocar uma Torre Elétrica ali, como eu tinha dito pra vocês. Vamos ver se isso vai... Vai adiantar, galera. Vamos ver se isso vai segurar. Vamos ver se isso tanca esse lado aqui. Dá um slowzinho e tal. Quer dizer que vai queimar por mais tempo. Né? Porém, que agora ela tá atacando pra baixo, não que ir pra frente. Então, já dá uma zoada, né? Já dá uma zoada. Mas abre tempo ali, só quem não acha que vai dar conta. Justamente aqui, ó. Várias criaturas juntas. Beleza, segurava. Hum... Agora esse cara tá passando por aqui, né? E aqui eu consigo abrir mais Torre. Vamos colocar uma Elétrica aqui. Elétrica. Vamos colocar a torre de canhão. Nessa aí. Faz o projeto de canhão. Fechou. De canhão aqui ficou inútil, né? Mais isso aqui, ó. Faz o projeto de canhão ali. Vem disso aqui. Solve. Ok. Acho que seguramos agora, hein? Tá bom, entendi o bloco. Tá bom. Receive minor damage. Oh, crap. Tá passando desse lado aqui. Eu não tinha visto, né? Tá passando desse lado aqui. E a gente não tinha visto. Aí é ruim, hein? Cuidado desse lado aqui de novo. Dá um olho especial. Eu acho que desse lado aqui não passa mais. A gente tem duas torres dessa evoluída. Então, realmente, o carinho especial agora é aqui, né? Uh, passou agora. Receive minor damage. Oh, não. Uau. Tá perdendo coisa ali. Eu realmente não sei o que fazer mais. Aqui eu conseguiria colocar mais duas. Vamos bloquear essa região aqui, então. Bloqueando esse canhão. Canhão. Upgrade. Upgrade. Em teoria, esse lugar aqui não é pra me dar problema. Em teoria, né? Em teoria, não é pra me dar problema. Vamos ver. Consigo bloquear essa região aqui? Na real, consigo. E daí eu colocaria mais duas ali, ó. Ah, não. Talvez na próxima eu tenha que bloquear essa região aqui pra deixar eles passando por aqui. Vamos ficar olhando aqui pra ver se tá chegando alguma coisa. Tá chegando muita coisa, na real. Oh, God. Não. Tá bom. A gente entendeu que o segredo dessa fase são os blockers, né, galera? Eu ainda não tinha pegado essa mecânica dos blockers. Legal. Galera, esse Iron Guard era o que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se vocês querem que essa série continue, deixa nos comentários pra gente mais episódios. A gente pode trazer mais alguns episódios aqui, mostrando pra vocês como que funciona melhor a história de defesa. Tudo bem? Mas, que é um prazer ter vocês comigo. Um abraço do arco. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.